Bom dia, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é mais uma ficção em debate. Na verdade, não é bem anime hoje em dia. Hoje vai ser uma série. O nome da série é The Virtus, ou Os Virtuosos, ou alguma coisa assim. É uma série britânica lançada, acho que esse ano que lançou. Vou passar aqui. Não, slides não. Monitor do lado. Aqui pra vocês darem uma olhada, aqui na Legendas TV tem uma pequena apresentação dela. A série trata muito de trauma. Esse personagem central, interpretado pelo Stephen Graham, ele tem um trauma muito profundo de infância, até os 9 anos de idade, quando ele estava numa casa de adoção. A família dele foi obrigada a abandonar ele por motivos aparentemente financeiros e escolheu ficar com a arma dele. e ele foi ligado à adoção. Então, ele teve toda uma interação na juventude dele com esse ambiente, esse ambiente opressor de abandono. E é uma série que trata de abandono. Tem uma central da série, além dos traumas antigos, os traumas que se remetem às pessoas, na sua infância e que elas carregam para o resto da vida. Ela trata também das consequências dos traumas, no caso. E é muito interessante essa série. Eu gostei muito. Ela é uma série curta, tem 4 episódios só. E eu estou recomendando mesmo, por causa que ela é muito tocante, assim. Ela é muito bem feita e é um ótimo modo de você ver como se estrutura um personagem profundo, perturbado, por culpa do abandono e por culpa de traumas do presente também, que se intensificam por causa de um trauma anterior. E como o comportamento do presente não só se justifica, mas também tem um peso muito grande devido a toda a bagagem que uma pessoa carrega na sua história de vida, né? E no caso, eu não vou dar spoilers do que aconteceu com ele no orfanato. Eu não vou dar spoilers, só aquela sinopse mesmo, que ele tem um filho que ele separa o da esposa, né? E esse filho vai com a esposa para um outro país, o com o novo marido da esposa, né? Ele meio que fica abandonado, uma nova situação de abandono, né? Ele teve um abandono na infância, que foram os pais dele. E agora ele não dá abandono no filho dele, mas está sendo abandonado indiretamente, porque o filho dele tem que seguir junto com a mulher, com a mulher dele, para outro país, né? Então ele está sendo abandonado indiretamente pelo filho dele, retomando todo um processo traumático. A psicológica dele surta, né? Ele entra numa crise, ele já tem problemas com dependência química. Ele surta e ele procura ajuda no familiar que nem sabia que ele estava vivo. Ele vai em busca de ajuda e vai em busca de tentar se reestruturar, né? Só que quando ele faz isso, ele volta para a cidade natal e retoma toda a trauma infantil dele. Além de ele tentar reestruturar e se fazer as pazes com o passado, o passado acaba voltando à tona, por culpa dele voltar para o berço, né? Para a origem dele, para a cidade natal. E é muito triste, porque ele já está fragilizado pela nova rompimento, pelo novo abandono. E os traumas do passado retomam. E ele entra em um processo de tentativa de salvar, né? De emergir desse sufocamento que ele teve, enfim, na vida inteira, né? E causou todas essas consequências para ele. É mais ou menos essa sinopse da série. Eu não vou dar mais spoilers. Eu acho que não tem muito como debater sem dar spoilers. E a ideia é mais fazer uma espécie de chamariz mesmo. Para quem não viu, é uma série muito curta. Tem quatro horas, né? Se for pensar, quatro episódios mais ou menos de uma hora. Dois filmes. E ela é britânica, né? Embora ela... Britânica não. É da Grã-Bretanha. Enfim, britânica. Mas o cenário principal passa na Irlanda, né? Depois ele vai da Inglaterra para a Irlanda. Para reencontrar o passado, né? E é isso. Se eu for falar um pouco, talvez seja um pouco para debater o que significaria as consequências dos traumas, né? No processo de desenvolvimento da gente. Como a gente se molda. E o quanto os anos iniciais. Que é a primeira infância. As relações com as pessoas na primeira infância. Que vai ter uns 12 anos. O quanto se impacta e molda nossos comportamentos no decorrer da nossa adolescência. E posteriormente também na nossa vida adulta. E a bagagem que a gente carrega pelo resto da vida. E muitas vezes isso meio que determina como a gente vê o mundo. Como a gente entende o mundo. Como a gente sente o mundo. E essa série, ela demonstra isso num personagem totalmente quebrado, né? Ele tá... Um personagem completamente destruído, né? Pela sua infância e pela sua processos de vida. E que vai levando as coisas. Vai empurrando com a barriga. Como todo mundo. Aí chega num ponto onde ele revive esse... O mesmo abandono que ele teve num modo diferente. E retoma todo... A mesma estrada, né? Ele volta pela mesma estrada. Começa a refazer. Tenta se reconstruir. O seu psicológico reconstruir a si mesmo. E tem uma outra personagem também que tem uma situação parecida. Só que o abandono que ela teve, né? É uma personagem que não... Que foi obrigada a abandonar. É o contrário. Ele foi abandonado duas vezes. O personagem central, né? O Josipo, ele foi abandonado duas vezes. Uma vez pela família. E outra vez indiretamente pelo próprio filho, né? Mas não por culpa dele. Mas por culpa da situação. E depois tem uma outra personagem que foi obrigada a abandonar. Ela teve que abandonar o seu próprio filho também. Mas ela não queria abandonar. Ela foi obrigada pela família. Por culpa de uma gravidez precoce, né? Ela teve uma gravidez quando a adolescente. A família era conservadora. E a mãe dela não respeitava ela. Ela chamava ela de... Enfim. Mães conservadoras que não respeitam os filhos. E xingam. E agridem. E não dão confiança na pessoa. A pessoa também é bem destruída, né? Porque os pais destruíram ela. No caso, a mãe dela destruiu ela. Não criou direito. Porém, de motivos. É complicado criar uma criança. Mas... A partir do momento que ela engravidou, a mãe dela... Forçou ela a abandonar o filho dela. E isso foi terrível pra ela destruir ela. Então, essa é a reflexão que a gente pode ter a partir... Entre outras reflexões. A gente pode ter a partir dessa pequena série de quatro episódios. E é mais uma recomendação mesmo. Porque é uma série muito boa. Uma daquelas séries que valem a pena ver. É um drama, né? Não é uma série movimentada. É uma série mais... É... Não é uma série de Sky-Fi. É uma série de feitos especiais nem nada. E a interpretação desse personagem, do Joseph... No caso, o... Vou pegar o nome dele. O Stephen Graham. É muito boa. Ele já fez outras séries também, como... The... The Boardwalk and Park. É uma outra série muito, muito boa. Que ele era o Capone lá, né? Que ele era o Al Capone nessa série. Que foi uma ótima interpretação também. Mas é muito sensível nessa nova personagem. Nesse papel que ele interpretou. E essa recomendação é essa aqui mesmo. Sete minutos de vídeo. Não vou me alongar. E obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo. E assistam essa série. Que essa série é uma das que vale a pena. É uma série bem curta. Até mais, pessoal.